Vamos ao giro de notícias, com as rápidas informações da nossa região, um oferecimento de centro comercial Vila. Promoção inverno infantil com descontos de até 50%. Descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benat Móveis, a sua casa do seu jeito. Laboratórios Hoffman, com vacinas para todas as idades, para você se proteger e proteger a sua família. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão fidelidade, ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Leal, consultório clínico veterinário, a clínica médica e cirúrgica para o seu pet. O projeto Justiça Eleitoral em Movimento, organizado pelo TRE Santa Catarina, estará em Bombinhas entre os dias 18 e 20 de março, das 9 às 17 horas. E dia 21 de março, das 9 às 16 horas. A iniciativa permite que a população faça solicitações do primeiro título, biometria, transferência, atualização de dados e regularização de situação junto à Justiça Eleitoral. A Secretaria de Cultura e Turismo divulga a programação oficial da La Quinta Pascualina, que acontece de 22 a 24 de março, com diversas atrações para toda a família. O evento, voltado à Páscoa 2024, acontecerá na Praça Getúlio Vargas, no centro de Nova Trento. No local, haverá apresentações musicais, brincadeiras infantis e opções de gastronomia. No dia 22, sexta-feira, abertura oficial, às 19 horas. A Administração Municipal de Tijucas abriu novas vagas de estágio remunerado. Neste momento, estão sendo oferecidas oportunidades para alunos dos cursos superiores em Administração e Enfermagem. O valor da bolsa varia entre R$ 1.211,00 para estudantes que estejam nos primeiros semestres e R$ 1.514,00 para estudantes que estejam cursando a segunda metade do curso. E a cidade de Balneário Camboriú se torna lar do projeto com o maior acervo de itens originais da NASA, fora dos Estados Unidos, a partir do dia 14 de março. A Space Adventure, uma atração com experiências imersivas, que já conta com a unidade em Canela, no Rio Grande do Sul, reúne mais de 300 itens inéditos dos projetos Mercury, Gemini e Apolo, responsáveis pela ida do ser humano à Lua. Os ingressos já estão disponíveis. Este foi o Giro de Notícias. As rápidas informações da nossa região, um oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benatimóveis, Posto Machado 2, Leal Consultório Clínico Veterinário e Centro Comercial Vila.